Só uma curiosidade, quando o Idbel, ele se manifesta em grupo, então sei lá, qual o tamanho do grupo? 5, 10 pessoas? Ou às vezes mais? Já tivemos a presença dele com mais de mil pessoas. Depende, varia muito. Onde foi isso? Mais de mil? Mais de mil pessoas. A gente já teve encontros aí com 1.300 pessoas. E se às vezes as pessoas estão todas reunidas, ele pode se manifestar na frente dessas pessoas. Num descampado? Descampado, na mata, no morro, em qualquer local. Geralmente em locais de natureza, é mais fácil até para o grupo sustentar a frequência. Porque eles teriam facilidade de se materializar, se manifestar, interagir. Mas muitas vezes precisam dos elementais, do reino da natureza, e o grupo precisa estar nivelado vibratoriamente, na frequência, para sustentar um contato. Não é tão simples como as pessoas pensam. Mas um grupo muito grande, a energia pode oscilar mais. E um grupo mais homogêneo, um grupo mais nivelado, poucas pessoas, também pode ser mais fácil dessa interação se houver um nivelamento. Individualmente também. Depende muito da frequência, da atividade cerebral, a frequência de nível de toxina. Tudo isso vai interferir, carga elétrica, para você ter essa interação direta, física, verbal. Não porque eles têm dificuldade, mas porque nós não conseguimos sustentar essa interação. Essa questão da natureza tem um detalhe que é interessante. Por que a gente tem que estar na natureza? Porque a potência vibratória deles é muito maior que a nossa. Então imagina como se eles fossem fios de alta tensão e a gente como um secador de cabelo que vai ligar no fio de alta tensão. Se você liga o secador de cabelo no fio de alta tensão, você vai fritar. Então por que a natureza? Enquanto você ainda não tem treinamento, os elementais fazem um papel de transformador, os elementais da natureza. Então eles ficam ao nosso redor, entre eles e a gente, fazendo a conversão de energia. Por isso muitos treinamentos que a gente dá para as pessoas, para elas terem conversação com parceiros dimensionais, eles giram em torno de colocar a pessoa na natureza primeiro, gerando afinidade vibratória com os elementais e os enteais da natureza. O pessoal, mas eu quero falar com seres, não quero falar com... Mas você vai treinar ali, atrair animais, por exemplo, ter interações com os animais. Isso quer dizer que você está em afinidade com os elementais e com os enteais. Quando eles entram nessa vibração com você, você aumenta o seu tempo de sustentação de uma conversação. E a gente chama de alquimia transmutativa, alguns treinamentos, né? E que tem a ver também com gerar alguns fenômenos na natureza, como o Otávio falou. Por exemplo, luzes. Você tem que gerar luzes na mata, no céu, atrair naves. Isso significa que você está conseguindo gerar uma frequência de contato. Muitas vezes manifestam aroma, um perfume muito forte. Isso acontece sempre, não só na mata, nesses treinamentos, em outros locais também, com a presença das divindades. Neblina. É possível enxergar uma névoa diferente num ponto onde não tem nada a acontecer. Não tem umidade, não tem chuva. De repente surge uma neblina. As brumas, né? Também desrespeito à presença deles. Às vezes eles jogam pedrinhas. Você está assim, você está andando na mata, na trilha, vem uma pedrinha e bate em você. Eles fazem isso para ativar, para mexer com a pessoa. Às vezes você mesmo joga uma pedra na mata, nós já passamos diversas vezes por essa experiência. E a pedra voltar na nossa mão. Nesse treinamento, a gente tem que jogar pedras e fazê-la voltar. E isso nós conseguimos em grupo e individualmente. A gente teve essa experiência. Foi incrível. E também experiências de sonoplastia. Às vezes eles fazem barulhos. Pedras caem. Galhos quebram. Passos andando na mata. É assim. É porque esses barulhos e essas luzes, na verdade, são modulações de frequências. Então, quando passa uma canépla que nós somamos, parece uma estrela cadente, mas ela pode passar até de baixo para cima, com cores diferentes, ela está fazendo modulações no nosso campo. Quando tem uma sonoplastia, é a frequência sonora modulando o seu campo. A gente recebeu duas fotos aqui. Tem até uma do Bilu. Não sei como é que eu posso passar para vocês. Essa é bem parecida do jeito que eu falei que eu vi aqui. Posso ver aqui? Pode. Esse aí ele está com ampliação. Quer mostrar aqui ou quer mostrar? Está interessante. Deixa eu ver aqui. É que tem a foto original aí do lado e aí está na ampliação. Isso foi no sítio de uma amiga nossa, da Lívia. Nós dois conhecemos o local, inclusive. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Vê se não está com muito reflexo, Gabriel. Está bom, né? Está bom, está bom. A foto, isso aqui, claro, a gente deu aquele zoom, né? Vou mostrar para vocês aqui, de forma mais original. É quase que imperceptível, assim, normal. Aí a gente dá aquele zoom in ali, e vê bem aqui. E você tirou a foto sem nada e saiu isso aqui. Eu vou mostrar a foto original que está do lado. Vamos ver. É a foto original. Ele está parecendo um... Não estava físico aí. Ele parece um... Estava translúcido. É que tem uma árvore. Parece que ele está segurando um cajado. É, ele está meio translúcido aí. Ele está usando a energia da natureza aí. Mas é muito nítido. A silhueta, né? As pessoas iriam atribuir isso a um espírito, sei lá, se vissem isso. É o senso comum. É o senso comum. Se eu visse isso, eu ia falar que é o espírito de um padre franciscano. Ele parece que está com uma espécie de um manto. Essa é a foto, na verdade, de onde ele apareceu. Ele está aí. Está vendo? Essa é a foto original. Aqui, a pessoa... Nossa, não tem nada. É a mesma. É a mesma. Ele está aí. Se crescer aí no cantinho, você vai ver que ele está aí. Aonde? Espera aí, eu vou mostrar para o público aqui. Espera aí. Não, você está viajando. Não, esse aqui, olha. Está aqui, olha. O que é isso? Está mesclado com a mata. Ah, está, está. Aqui, olha ele aqui. É, espera aí, espera aí. Então vamos lá. O Ale descobriu aqui. O que é a moça que está aqui em questão? É uma amiga nossa, pesquisadora. Associada. Se chama Lívia. Ela autorizou a gente a mostrar a foto. É, mas é, sabe como é, né? Então, está aqui. Vocês não estão vendo absolutamente, provavelmente, nada. O Ale matou aqui, olha. Vai lá. Não, está aqui. Dá o zoom que você vai ver. Olha, está aqui. Olha, a segura aqui. Olha, dá para ver o rosto certinho. É, olha. Vamos ver se vocês pegam aqui, olha. Sem reflexo. Eu vou dar uma diminuição aqui, tá? Dá para ver bem ali, olha. A foto normal, olha. Dá para ver bem. Atrás do galho. Atrás do galho. Mas essa que foi revelada, o que colocaram no Photoshop? Deram uma saturação? Contraste. A outra deram um contraste só maior. Só pegaram o corte desse aumento e deram um contraste. Então, uma foto normal de uma fazenda, um sítio? Isso, exatamente. Do sítio dela. Alguma coisa. Foi a mãe dela que tirou uma foto dela. Vou colocar aqui a foto normal para vocês virem. Só tirei um pouquinho dela, olha. Foto comum. É, se olhar de longe. Tanto é que ela tirou a foto despretensiosamente. Sim, parece uma foto... Depois ela percebeu que havia ali a manifestação. Muito bom. Então existem formas de manifestação. Muitas vezes nós percebemos só a voz. A vibração sonora. Às vezes um formato de silhueta de luz. Às vezes assim, a frequência plasmada do corpo. Ultra nítido. Nítido. E muitas vezes já físico mesmo, de carne e osso. Andando entre nós. Inclusive materializando roupas, vestimenta. Isso é o mais incrível, né? Então, mas o que eu queria perguntar é o seguinte. Vamos pegar lá. Então um grupo pequeno de 10 pessoas. Aí o Idbel, ele se manifesta. As 10 pessoas enxergam a mesma coisa? Ou cada um vê uma coisa diferente? Olha, se ele se manifestar, geralmente escutar, todos vão escutar. E o enxergar vai depender do grau de densificação que ele está. Ele? Ele. Se ele estiver totalmente físico e densificar para ficar, como o Rafael falou, de carne e osso, todo mundo vai ver a mesma coisa física. Mas se ele se colocar meio intermediário, meio físico, meio sutil, aí as pessoas podem perceber um pouco diferente e ele ainda pode fazer coisas interessantes, que são, por exemplo, você está vendo, ele faz isso direto com a Fernanda. A Fernanda sempre está com uma câmera filmando e ela é a pessoa que mais está filmando ele. Ele às vezes fala assim, olha para mim. Ela olha para ele, está me vendo fisicamente? Estou. Olha na câmera. Ela olha na câmera, não tem nada. Ele falou assim, olha agora para mim. Estou vendo. Olha na câmera. Ah, agora está aparecendo. Aí ele às vezes fala assim, tá bom, continua me vendo na câmera? Continua. Olha para mim agora. Não estou te vendo mais fisicamente. Então ele mostra que ele consegue aparecer de maneiras diferentes, assim, na câmera, na realidade. E aí depende, quando ele está mais sutil, aí depende da percepção das pessoas. Teve vezes que eu enxerguei ele bem e quem estava do meu lado não viu, por exemplo. Já teve vezes que as pessoas estavam vendo e eu estava com dificuldade para ver, eu via mais ou menos. Mas se ele se densificar mesmo, todo mundo vai ver. A voz dele, se ele falar de uma maneira nítida, que todo mundo escute, pode acontecer. Mas pode acontecer um fenômeno interessante também. Por exemplo, ele está falando com o Rafael e a gente está aqui ao redor. Ele não quer que a gente escute. Ele fecha a frequência para a gente, ele está conversando com o Rafael e a gente não escuta nada. Como se tivesse uma bolha. E a gente está do lado aqui. Aí o Rafael vai falar com ele assim, abre a frequência para eles escutarem também, porque eles não estão ouvindo. Tá bom, vai abrir. Aí a gente passa a escutar também. Assim como podem fazer, serem escutados a longa distância. Às vezes tem uma pessoa perto ali e não escuta nada. E uma pessoa que está a 100, 1 quilômetro de distância, escuta com nitidez a conversação, mesmo estando distante. É incrível. Olha, eles estão pedindo muito para colocar na tela. A gente coloca, não tem problema. Você pode passar para o Rafael. O Rafael passa para o Gabriel ali na triangula. Essas duas anormais. Tem o do Edu aí o contato? Acho que ele... Não, passa aqui para o Gabriel e ele já põe na tela. É que eu estou sem contato com o Gabriel. Ah, está sem? Passei para o Edu. Ah, tá. O Edu, você está vendo, meu querido Henrique Lodacos? O Edu passa... Uma experiência completando o que o Otávio disse. Eu tive a experiência de estar em um contato e que muitas pessoas questionaram... Eu vou passar para ele. Pode ser? Pode ser também. Porque acho que ele não vai dar para você sair. Não vai. Passa... Você tem o telefone do Edu? Tenho. Então passa para o Edu. Está na tela ali o telefone. É, pode passar aqui. Já está ali. Muito bem. Mas se tiver o do Edu, você manda para o Edu direto? É, também. O Edu manda e encaminha. É, para o Edu já foi. Ah, então ele vai encaminhar para o Gabriel. Para o Gabriel. Uma das experiências mais incríveis que eu tive, pude presenciar com relação a isso que o Otávio contou. Muitas pessoas estavam questionando essa experiência da Fernanda. Porque ela filmava, via pelo LCD da câmera e a olho nu não enxergava. Depois ele trocava, né? Aí todo mundo queria ter essa experiência. Ele falou, tá bom. Aí ele apareceu fisicamente para um grupo de mais de 50 pessoas e pediu para todo mundo acender a lanterna onde ele estava. Aí ele veio, apareceu para todo mundo e pediu para todos pegarem o celular e tirarem uma foto dele. Todos que tiraram a foto não enxergavam ele na câmera. Era todo mundo, cada um com seu aparelho. E a olho nu todo mundo enxergava ele também. Aí depois ele fez o inverso. Tirem a foto. Tiramos a foto, apareceu ele na câmera e a olho nu ninguém enxergava ele. Só que vendo a presença dele pela câmera, na hora de tirar a foto, a foto saía com ninguém na foto. Então o pessoal perguntava, por que ele não aparece? Por que eles não tiram foto? Porque ele não se deixou aparecer ali. Como é que ele manipula a frequência de luz para justamente ser captado na câmera ou a olho nu? Que tecnologia é essa? Quando ele fala, por exemplo, ele fala alguma coisa. Vamos supor, ele fala olá. Já aconteceu de uma pessoa ouvir olá, a outra ouvir hello, uma outra ouvir arigato, a outra ouvir em alemão. Sei lá, ele fala alguma coisa e cada pessoa escuta de uma... Google Translator. Translator. Linguagem diferente? Já ocorreu. Já ocorreu essa multifrequência de tradução. A gente fala isso é ser multivibracional. As pessoas recebem as frequências diferentes ali. São muitas experiências, gente. Assim, se a gente fosse contar hoje aqui tudo, eu queria até amanhã de tanta experiência que nós tivemos nesse sentido. E são coisas incríveis, né? Que no fundo a experiência só serve para você acreditar e matar a sua curiosidade. Mas o que importa mesmo é o que vai acontecer com nossas vidas, né? Em termos práticos. É, na verdade a experiência ela te transforma também, né? Dificilmente depois de uma interação dessa o seu campo vibratório, a sua consciência, a sua emocional fica da mesma maneira. Então aquilo transforma a sua visão da realidade, desenvolve às vezes a sua percepção de uma maneira diferenciada, te permite acessar informações que você não tinha. Então assim, é um desbloqueio de várias coisas, né? Que vão além, acredito, do somente acreditar. É importante salientar que o objetivo deles nunca foi fazer esses contatos para as pessoas irem até lá para matarem uma curiosidade ufológica, né? O objetivo do grupo desde o início, o Urandir sempre deixou claro, que não era apenas para ter fenômenos. Foi importante? Foi. E ainda é. Porque muitos precisam de provas, né? De experiências. Nós estamos num mundo que o sistema bloqueou nossas habilidades, nossa percepção. Dificilmente a gente vai acreditar em algo cegamente. Então, no início do trabalho, ocorreram muitas manifestações. É para o grupo se sustentar e continuar focado. Mas hoje, essas experiências, esses contatos, eles são muito direcionados para um objetivo. Qual é o propósito? Porque não é assim, vamos reunir um grupo aqui, montar uma Disneylandia extraterrestre, ufológica, para que as pessoas tenham contatos. Não, não é esse o propósito. Muitos chegam lá querendo ter o contato. Mas tudo depende da intenção, da sua busca, né? Eles estão prezando muito pela intenção de cada pessoa, que querem estar dentro de um propósito, de um trabalho, de um compromisso em prol do bem da humanidade. O contato é apenas consequência de uma parceria, de uma interação, mas quando você entende o propósito por trás disso tudo, que vai além de um contato, que é a busca de uma evolução e da execução de um trabalho, que vai deixar algo de bem para a humanidade. Trazer uma mudança nesse mundo, né? Conhecimento, informação, melhorias, com foco sempre na humanidade. Muitos perguntam, né? Ah, mas quem garante que esses seres são do bem? Muitos falam, ah, esse Bilu aí não é um demônio? Ah, esses seres que vocês conversam não são seres que podem vir para fazer o mal? Bom, estamos há 30, 20 anos lá e todos os momentos as orientações, as instruções, as informações são para o bem, para a saúde, para a nossa evolução, melhorias na área da tecnologia, levar informações contra o sistema vigente, que nós chamamos de GO, que tende a conduzir a humanidade sempre para um caminho não tão positivo assim e eles estão sempre buscando trazer o bem. Então a gente se baseia na relação, assim como nossos relacionamentos de vida, você vai se manter no relacionamento se aquilo te faz bem, se aquilo é positivo para você. Então, o critério, né, para a gente julgar uma informação de bem, é mesmo o critério que muitos usam em qualquer via espiritualista ou filosófica, enfim, você vai medir os frutos pela árvore, né? Ou melhor, a árvore pelos frutos. Claro. Muito bom.